Tá querendo putaria, eu vou te passar a fonte Tá querendo putaria, eu vou te passar a fonte Vai pra nitroponte, lá tem buceta de monte Vai lá pra Marconi, lá tem buceta de monte Vai lá pra Marconi, lá tem buceta de monte Vai lá pra Marconi, lá tem buceta de monte Trompa o Eric Bernardo, que ele sabe onde é a fonte Trompa o DJ TH, que ele sabe onde é a fonte Trompa o Salatiel, que ele sabe onde é a fonte Vai, vai, chaninha, vem, vem É o DS de novo É o DS de novo, que ele sabe onde é a fonte Foi aqui Fala que nosso relacionamento terminou 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 Acredito, mano Fala que nosso relacionamento terminou Fala que nosso relacionamento negó Fala que nosso relacionamento terminou Fala que nosso relacionamento�ечinho Fala que quero melhor Eu encontrei o Caio da barbearia Tuti, vou buscar uma olhinha ali Tuti, Tuti, vou buscar a melhor que vou pagar não Vou bater na cara dela É o melhor remédio do Brasil Diretamente de Londres, nosso novo parceiro do canal Forte abraço Entendeu? É, é E aí rapaziada, diretamente aqui de Japan, tá ligado? Aí, leva a mão não Eu conheci uma novinha na frente do Burger King Na frente do Burger King Eu com minha bolsetinha, eu lembrei, foi um cozinho Essa mina sapatinha vai levar mais do birinho Ai, cruzou um gostosinho Ai, cruzou um gostosinho Passou na frente do bode, nós atropelou o corpinho Vai dar pra um, vai dar pra dois, vai dar pra três Vai comer um lanche Explodiu O cara Dá ideia O cara dá ideia Ó o nosso novo integrante da troca ali ó Ele dá ideia também, o nosso novo integrante E aí, qual foi? Com medo, cara E aí, com medo Passa a visão Ó, ela olhou pra mim, olhei pra ela E tome nela, e tome nela Fudeu 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 Ela desce até o chão, com a soltinha tá maluca E na beira da pré fica bronzeada Manda uma selfie pras amigas e mostra que não tá na quebrada Novinha, se tu és a peca Quer curtir, baixar da toma dela Vou subir, tirando a hora com os amigas Os trinta que se comeram é pra acelerar Fudeu! É só merda, hein, viado? Vamos aí, então Mas o realismo é furado O dele é da furado, caralho Vamos piscar ela lá pra câmera Piscar ela lá pra câmera Vai Pisca direito, caralho É o novo vigário do bond Ela vai chamar ele pro jet, caralho, pra quem sente Simpá, mas simpá Quando eu passar ela Ela vai olhar Vai sim, olha pra cá A Nextel vai te agradecer Ei, patrocina nóis, né Todos sem, meio cenzinho Patrocina nóis, Nextel Olha aí, chegou Se for neguista é o Ferrari Nós não troca de assunto Tem do branco e do vermelho Papão fina com o jogo Vai dar Diretamento da GR6 Novo contratado Youtube Igor Fácil Fodeu! Muito de doce Nós gostamos muito de doce Simpá Iphone não De graça Ai Depois vai você, vai Ei rapaziada, diretamente no elevador Vai Ela sobe e desce Ela sobe e desce Ela sobe e desce Ela sobe e desce Não vai ficar de vida Eu quero mais, mesmo o que Fico apaixonado Até o elvo Porco de rumbai Tchmmopá Tchmmopá Tchachão Tchmopá Tchmopú Tchmopá Tem que dar com limão Pode cair boba de fruta Fico apaixonado Até o elvo Pertudo de rumbai O ptchmopá Tchmopá Tchmopá Vai curtir. Baixada ao Mandela. Finalizando mais um vídeo. Tá ligado, rapaziada, quem tá é nós, tá? O Bololo, bye bye. Curte, compartilha o vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. O Bololo é o PH Ferreira. Boa! Tem que ir de jantar, tem poder. Faz o inferno estremecer. Tem poder, tem poder. Faz o satanás correr. O diabo se espada e sai fazendo caber. Faz o crente com essa fata. Faz churrasco de capila. Ei, sei que amor, é só isso, minha filha, que a tia vai fazer. Tchau, tchau.